Oi meus amores, no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha alimentação com vocês Na verdade não é a minha alimentação atual, eu separei no vídeo de hoje alguns produtos que eu não vivo sem Mesmo de dieta eu tenho que ter algumas besteirinhas, alguns são bem naturais, bem mais saudáveis Mas são produtos assim que independente de estar na dieta ou não, eu amo E eles por ser uma opção mais saudável, eu acho que vale compartilhar com vocês Porque as vezes a gente tá com vontade de comer doce, a gente tá com vontade de estar na dieta mas de comer bem Eu reuni os meus produtos favoritos, são todos industrializados Porque assim, por mais que eu tente, essa minha nova dieta é basicamente sem industrializados Mas eu não consigo, até porque a gente vive na correria do dia a dia E ter um industrializadozinho, além de fácil acesso, que é só a gente abrir e comer, é muito mais prático Então eu reuni alguns produtos que eu acho que são saudáveis na medida do possível E são muito gostosos, vale a pena a gente ter com a gente aí pra salvar a dieta Então vem comigo conferir quais são esses produtos Então, primeiro produto tá dentro da minha dieta, foi indicação da minha nutricionista São esses biscoitinhos de arroz da Camille E assim, é engraçado que esse biscoitinho, a primeira vez que eu experimentei ele, eu odiei, não gostei Deixei o pacote lá, até que murcharam todos e eu joguei fora Depois, eu desenvolvi um amor por isso daqui, que eu vivo É sério, pra mim um dia sem comer um desse aqui é um dia perdido Ele é bem trocantezinho, tem gosto de pipoca E dá pra usar com várias opções de coisas Dá pra usar com cotase, com a geleia, com pasta de amendoim, com muita coisa Então é isso que faz a diferença desse biscoitinho aqui E ele custa numa faixa de 6, tem lugares que você encontra por 8 reais Mas eu comprei numa loja que se chama Emporio Ferreira Que é uma loja que fica aqui no centro da cidade de Recife Que tem produtos bem mais baratos É uma loja de produtos naturais, suplemento E ele tem produtos bem mais baratos Então sempre que eu posso, eu tento dar uma passadinha lá Não é merchan, tá? É porque eu gosto de verdade E realmente é muito mais barato Porque eu já comprei esse biscoitinho Eu já comprei esse biscoitinho por 8 reais E lá tá até com preço aqui, ó, 5,20 Então assim, vale a pena E ele é sem glúten, zero colesterol Deixa eu ver o que mais E vê, a caloria dele 13 biscoitinhos tem 113 calorias Então tipo, 13 biscoitos é muita coisa Então é pouquíssimas calorias Então é ótimo Não tem glúten, é uma maravilha E super gostosinho Que é o que interessa, né? Outra coisa que eu sempre gosto de ter comigo São barrinhas de proteína Porque às vezes a gente tá na correria do dia a dia Hoje mesmo Eu vou terminar de gravar esse vídeo E eu vou correr E não vou ter tempo de comer Então eu sempre gosto de levar uma barrinha de proteína comigo, né? E uma que eu sou apaixonada, minha gente É sério Isso é muito gostoso São essas daqui Com a marca Da Integral Médica É uma barrinha de proteína Que tem whey E essas barrinhas de proteína Geralmente que são mais marombinhas Assim Elas são muito ruins Tipo, muito ruins Eu trouxe até uma aqui Que eu comprei em uma caixa Essa daqui, ó Isso daqui Posso falar? Isso é merda É envolvido no chocolate, minha gente É sério Eu cuspi pra fora Quando eu dei a primeira mordida Vou até Não sei o que eu faço com isso aqui Que tá há anos Já deve estar vencido Mas eu fico com pena de jogar fora Mas é sério É muito, muito ruim Eu experimentei várias Todas horríveis Até que eu descobri Essa daqui Que é o meu xodó Ela é uma bombinha calórica Super proibida da minha dieta Mas é sério É muito gostoso Tem vários sabores Essa daqui É de pasta de amendoim Essa daqui É de Romeu e Julieta Que também é muito gostosa Mas a minha preferida É de torta de limão Porque ela de fato Parece uma torta de limão É super gostosa Parece um bolinho E elas custam 8 reais Não é a barriga de proteína Mais barata do planeta Mas barra de proteína É carinho mesmo E ela tem whey Então São 14 gramas de proteína Com whey Então assim Às vezes é uma opção Pra um pós-treino Pré-treino Enfim Pra correria mesmo Não é uma coisa Pra estar se comendo sempre Mas não é eventualidade A gente tem, né Porque é gostoso Ainda em vibes barrinha, né Eu sou a louca dos nantes Eu amo misturas de amendoim Nozes Castanha Castanha do Pará Eu amo E apesar de que Amendoim me faz um pouquinho mal Eu me sinto um pouquinho mal Quando eu como amendoim Eu sou a louca das barrinhas de nantes Então assim Eu sempre tenho uma comigo Uma que eu amo É essa daqui Isso é muito gostoso Quem aí já comeu quebra-queixo? O doce japonês Eu acho que é assim Que a maioria das pessoas conhece Japonês É sério É um doce de amendoim Muito calórico Muito gostoso E essa barrinha Tem muito gosto dele É sério É muito gostoso E ela é bem docinha Essa marca aqui Cuida bem Tem uns produtos bem gostosos É sério Tudo dessa marca Dá super certo É bem gostoso Essa daqui É sem adição de açúcar Né É uma barra de amendoim Castanha de caju Castanha do Brasil E macadâmia Pra dietas De ingestão controlada de açúcar Então assim Sem açúcar Mara né E é muito bom Dá uma super energia Quem tem uma dieta Mais voltada pra perca de peso Talvez não Não possa comer tanto Assim amendoim Coisas desse tipo Porque São gorduras Mas Talvez como um pré-trei Não sei Vocês vejam aí Isso é o que funciona pra mim Tá minha gente É o que minha nutricionista passou Apesar de que eu dou Extrapoladinha nas barrinhas Mas assim Eu posso comer amendoim liberado Se você tem uma dieta Mais restrita De caloria É bom dar uma segurada Eu não sei Como é que vai funcionar pra você Pra mim tá liberado Então Eu posso E é sério Experimentem Essa barrinha Tem essa E tem outra De uma marca Que se chama Se eu não me engano Nutsbar Nutsbar Não sei como é que fala Mas é alguma coisa desse tipo E ela também É muito gostosa Mas essa daqui Ela é mais macia A outra é bem dura Sabe Mas assim De sabor As duas São maravilhosas Então fica a dica Desse negocinho aqui Que é vida Se você tá de dieta Ou se você não tá de dieta Experimente isso daqui É só eventualidade mesmo Viu Nutsbar Só assim Fez e nunca Hum Hum Podia bem Não sei se eu vou ficar mais sincera Hum 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 Eu acho que isso tá muito gostoso E como eu falei Eu amo amendoim Sou a louca da amendoim Então eu não posso viver Sem pasta de amendoim Eu uso essa daqui Dessa marca Santa Helena Porque eu gosto dela Porque quando a gente vai escolher Pasta de amendoim A gente tem que escolher O mais natural possível Então você sempre dá uma olhadinha Nos ingredientes Você olha o que é que tem lá Essa daqui da Santa Helena Só tem um único ingrediente Que é o amendoim Então assim Ela é super saudável Inclusive Se vocês não sabem Pasta de amendoim É feita só de amendoim Então assim Eu tenho até um vídeo aqui Explicando como é que se faz A pasta de amendoim Porque eu sempre faço Só que por uma questão De conservação Eu tenho comprado Essa daqui E ela é super natural Muito gostosa E ela não tem nada Tem algumas que são adoçadas Com açúcar de coco Tem algumas que são Com a amendoim Então por isso O gosto dela É o mais natural possível Mas tem outras opções Porém Essa é bem saudável É só amendoim mesmo Então eu sempre gosto De comer com aquela Primeira bolachinha Que eu mostrei Com banana É uma ótima opção De pré-treino Eu sempre gosto De misturar o amendoim Com a bananinha Ou com a aveia Enfim Fica uma delícia E assim Não dá pra viver sem Mesmo eu me sentindo Um pouquinho mal Quando eu como amendoim Eu não abro mão Da minha pastinha Aí assim né A louca do amendoim Tem que atacar E além de amendoim Eu também não vivo Sem paçoca É sério Paçoca é muito gostoso Minha gente E aí eu descobri Isso daqui Da mesma marca Da parte de amendoim Da Fist Acho que é assim que fala E isso daqui É muito gostoso Muito gostoso São 29 gramas De amendoim Com proteína Do soro do leite Então amendoim Com whey E ela tá liberada Na minha dieta Minha nutricionista Liberou pra mim Algumas vezes Não posso usar sempre Porque né Não dá Mas eu posso comer Algumas vezes Num lanchinho da noite Então Muito gostoso Tem gosto Paçoca de verdade Não tem quem diga Que isso é uma paçoca Tipo Não é paçoca de verdade Então quem gosta De paçoca É uma paçoca de dieta Pode se jogar nisso aqui Porque é muito gostoso Vale a pena E ela também Não é barata Ela custa 4,20 Em qualquer lugar Eu sempre compro Por 4,20 Porém Encontrei dela Lá na Emporio Ferreira Por 3,20 Então por isso Que eu digo Que vale a pena Na Emporio Ferreira Porque assim Todos os produtos Tem uma super diferença De valor Então acho que vale a pena Dar uma chinchada Porque essas coisas De dieta Mais saudáveis Assim Não são tão baratas Então vamos pro próximo Outra coisa Que eu sempre comi Demais 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 São os iogurtes Eu amo iogurte de morango Sabe Que ele tá num ninho Chambinho Tudo isso Eu sempre amei E aí quando eu comecei Nessa história De vida mais saudável Eu não consegui Abrir mão deles Então eu sempre tenho Comigo esse daqui Dessa marca Verde Campo É um lac free Então ele é sem lactose Perfeito Pra quem tem restrição A lactose Eu não tenho Mas eu gosto Dessa marca aqui Porque ele é realmente Muito saboroso Esse é daqueles Que assim Você não sabe Que é de dieta É muito gostoso Muito mesmo E o que eu sempre faço Esse daqui em específico É de morango Mas eu sempre gosto De comprar o sem sabor E aí eu misturo Com a fruta que eu quiser Por exemplo Eu bato no liquidificador Ele com banana Ele com morango Ele com a fruta Que eu quiser Fica super gostoso Até o natural dele O sem sabor É incrivelmente gostoso Então ele é um iogurte Desnatado Com preparados de morango Pra dietas com restrição De lactose Ele tem 50 calorias Só Então Muito gostoso Vale super a pena Tem que ter na dieta Porque não dá pra viver sem É uma opção ótima Pro lanchinho da tarde Uma refeição mais rapidinha Então Eu amo Outra coisa Que eu resolvi mostrar Pra vocês aqui Que eu amo E eu sempre gosto De ter na minha dieta É esse creme de ricota Aqui é um creme de ricota Que é cremoso O nome da marca é Tirolens E eu trouxe ele Porque todo mundo pergunta O que é isso que eu como E eu falo que eu como ricota Todo mundo diz Como você consegue comer ricota Porque é horrível Não sei o que Realmente Eu já experimentei O queijo mesmo De várias marcas E eu não gostei Porém Esse creme de ricota É sério É muito 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 gostoso Então Eu sempre tenho ele comigo Adoro misturar Com aquela bolachinha Que eu mostrei No começo do vídeo Pronto Ficou uma delícia Passo na tapioca Passo ele em tudo E assim Tem um porém Que ele tem lactose Tá Então se você Tem restrição a lactose Eu acho que não vai Te fazer tão bem Mas como eu não tenho Eu posso comer à vontade Então Muito gostoso Adoro Outra coisa Pra dar uma quebrada Assim na rotina Porque Quem que segue dieta É uma coisa bem repetitiva Não tem muitas variações Por isso até que Eu dei uma diminuída De postar no trincabuço Se você não sabe O que é trincabuço Eu tenho um instagram Eu tenho um instagram fit Que eu posto todas as minhas Refeições de lá Só que recentemente Eu mudei de dieta Minha dieta tá um pouco Mais restrita Tá bem controlada De carboidrato Então eu não tenho postado Tanto lá Porque eu só como Praticamente as mesmas coisas Esses produtinhos Que eu tô mostrando Pra vocês A maioria É pra quando eu quero Sair da rotina Entendeu Tipo Eu não tô aguentando Mais comer a minha dieta E aí eu preciso Dar uma escapada Então eu recorro A um desses Mas assim São alimentos pra comer Uma vez ou outra Não é uma coisa Que tá constante Na minha alimentação A não ser A paçoquinha A torradinha A ricota E a paço de amendoim Os lanchinhos A barrinha de proteína A barrinha de nuts E esse restante Que eu vou mostrar Pra vocês agora É só uma eventualidade Pra sair um pouquinho Da rotina Geralmente eu como No final de semana Pra mudar a refeição Não sei se sempre É a mesma coisa Então eu gosto De ter algum chá Assim Esse daqui da Feel Good É bem natural Ele é sem caloria Sem açúcar Sem nada E ele é até bem gostosinho Não é tão gostoso assim Mas assim Depois que eu comecei A fazer dieta Qualquer coisa que seja doce Mata a minha vontade Então assim Ele é doce Quem faz dieta Vai entender Que a pessoa enlouquece Por doce Até eu Que nunca fui tão fã De doce Meu problema sempre foi fritura Mas desde que eu comecei A fazer dieta Cara Se eu der um doce Eu enlouqueço Eu desmaio Eu arranco meus cabelos Pra comer Então esse chazinho Tem de vários sabores Esse daqui É de lixia Tem o de laranja também Que é laranja É alguma outra fruta Misturada Que eu não gostei muito Mas esse O chá branco É bem gostosinho Dá uma mudadinha Na rotina E eu gosto sempre De ter um chazinho Assim Pra tomar gelado Fica bem gostosinho Agora Como eu falei Assim Final de semana Dá aquele desespero Quando eu tô de TPM Tipo Bate a vontade do doce E eu não tenho essa De A minha nutricionista Sempre fala Não tem em casa Porque se você tiver em casa Você come E você vai cair em vida Eu não tenho isso Tipo Se eu não tiver em casa E bater a vontade E eu vou no mercado Mais perto da minha casa Que tiver e compro Então assim Como eu sei que no mercado Mais perto da minha casa Não vai ter essas coisas Tão naturais E eu vou comprar Mesterona Eu prefiro ter em casa Alguns produtos gordos Mais saudáveis Entendeu Então tem dois Que eu sempre tenho Com mim Que eu não deveria ter Que se minha nutricionista Ver esse vídeo Ela vai me matar Mas tudo bem O primeiro São cookies Eu sou A louca dos cookies E depois que eu comecei A fazer dieta Eu desenvolvi um amor Por cookie brownie Que assim Eu nunca vi na vida Eu nem compro chocolate Antes de fazer a dieta Eu odiava chocolate E agora eu vivo A base de cookies De chocolate Brownie chocolate Vivo salivando por um Então eu sempre gosto De ter um comigo Eu gosto muito De uma marca Que se chama Mãe Terra Os cookies dessa marca Minha gente É sério É pra comer Rezando E pedindo a Deus Pra que ele Procriar aquilo muito Procri Enfim Pra que ele faça Mãe daquele Porque é sério É muito gostoso Mas tem essa marca aqui Que é a Good Soi Que ela é bem gostosinha Também São 130 calorias E ele não tem lactose E ele é de proteína De soja Aveia, chia e quinoa Então é mais natural Né? Às vezes no final de semana TPM A gente tá uma enlouquecida E precisa de um doce Eu me jogo nesse Com o que aqui Sem medo de ser feliz E depois eu volto Pra rotina Normal Fingindo que nada Aconteceu Outro que eu amo São os brownies Né? Que eu falei Que eu sou a louca dos brownies E eu gosto de ter Sempre comigo Esse daqui Da Belive Essa marca Belive Só tem coisa gostosa Também Os cookies dela Também Perfeição Então eu sempre gosto De ter comigo Porque na hora Do desespero Mas é sério Eu juro que é só Na hora do desespero A gente abre E me arregulha de cara No pacotinho Porque é sério É muito bom E a gente merece Né? Faz tanta dieta Faz tudo tão direitinho Que merece Dar uma Uma jacada mais leve Né? De vez em quando Então é isso São esses alimentos Que eu amo Minha gente Eu sei que muitos daqui Eu não posso comer Não tá permitido na minha dieta Mas assim Não vivo sem Real oficial Então tem que ter Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E vocês sempre pedem Pra eu gravar vídeo Da minha alimentação Então me digam aqui O que vocês querem Que eu grave Eu sei que vocês querem muito Que eu ensine A temperar o meu frango Mas se você tem curiosidade De saber o que é que eu como Como é que tá sendo Minha dieta Me segue lá no meu Instagram É arroba Trinca Buxo E eu tô sempre postando Várias coisinhas por lá E é isso Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E tchau, tchau